Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Reinado do Inverno, aquele jogo de Pathfinder de Venture Path que combina com a situação do ano, uma vez por ano. Uma vez a cada 12 meses. Estamos aqui, novamente, com nossos 6 jogadores que estão enfrentando essa Adventure Path. E esqueci de me apresentar, eu sou a Ebert Draco Barmuch, também conhecido como Calicoise. Também estou no jogo do Pepa, dia de segunda-feira que não teve, como o pastor Getro Orfenoc. Mas vocês também podem me conhecer como Maria Ametista. Estamos jogando hoje, terça-feira, mas motivos excepcionais. Então vamos apresentar para o pessoal que está nervoso, porque não sabe quando é que eu vou começar a apresentação e continuar enrolando. Vamos hoje em ordem alfabética. Vamos começar com a Aizara, jogada pelo Yuji. Opa, eu sou Yuji, estou jogando com a Aizara, apenas magos, combatente linha de frente que conjura algumas magias. E também estou aqui com o meu novo familiar, o Migros, que já me poupou bastante dinheiro. E logo em seguida temos a Aizara, jogada para esse pop-ok. E aí galera, aqui é o pop-ok com a Aizara, a Bárbara, de que invulnerável não tem nada. E está aí para ser a, entre aspas, montanha de carne do grupo. Só que eu acho que esse trabalho ficaria melhor para a Ivana, mas beleza. E logo em seguida temos o Harlap, jogada pelo Max. E aí pessoal, aqui é o Max, piloto da Stranger do momento. Então estou jogando com o Harlap, o alquimista que cura jogando bombas de cura nos outros. E talvez eu precise mudar alguma coisa na minha build para ser mais útil para esse grupo, porque só isso não está dando não. E logo em seguida, na aula alfabética, temos a Ivana, jogada pela Lúnia. Oi gente, tudo bem? Aqui é Mariana, eu estou jogando com a Ivana. E eu quero dizer que se a superpassada, a Ivana finalmente achou uma coisa que causou uma certa emoção no coração dela, que pode ter sido medo, entendeu? É uma certa cabana que engoliu um gigante inteiro e depois cuspiu fazendo som de galinha. Ela está um pouco assustada. Normal, quem nunca? Não se preocupe, todos nós estamos, Ivana. E logo depois temos o Malvest jogado pelo Pepa. E aí galera, aqui é o Pepa, também está sempre no canal, jogando com o Malvest, o Slayer do grupo e bora tirar a flecha de todo mundo hoje. E terminando duplamente o último, em ambas as ordens alfabéticas, temos a Vala jogada pelo Wagner. Fala aí pessoal, aqui é o Wagner, participando aí dessa campanha. Vamos jogar aí para descobrir mais coisas aí. Valeu. E na última sessão, depois de uma luta titânica contra os gigantes, o grupo decidiu sair por aí explorando o mundo novo que existe do lado e fora da cabana, agora que a cabana mudou de lugar. E foram cercados os centauros, e obviamente começou um bate-boca e resolvemos decidir isso no combate social. Não, 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 não. Esqueci totalmente disso. É zueira, não se preocupe. Vamos ficar então com o Homem na Maitraela. Então. Iniciativa social. A gente ainda bota os bônus de iniciativa, ou é só um D20 mais a carisma? Não, não, não. Não, bota as mãos. Ah, tá bom. A gente ainda bota as mãos. Poa. Poa. Vixe. Vixe. De todo mundo, Wagner, de todo mundo está ruim. Por que de todo mundo está ruim? O Wagner estava dizendo que o internet dele está ruim. Agora que abriu a outra, o outro mapa do Roo20. Só falta a Vala jogar na iniciativa. Sim. Ah, não, espera. Acho que a minha iniciativa está errada. Já cliquei, cara. Ah, foi agora. Ah, não, o... O Herbert, considere esse Roo20, na verdade, um Roo18. Considere o Roo18. 25 a minha iniciativa. Por que? Ah, considero o Roo18 porque eu joguei literalmente a minha iniciativa com a destreza. É para com carisma, então é 6. É só mais... Então bota 18.06. Eu sou carismático. Carismático não, eu sou rápido. Então, a Vala foi em primeiro lugar. Beleza. Deixa eu ver a primeira carta primeiro. Eu vou assistir aqui a... A transmissão para poder enxergar o que está aí. Tá, agora eu estou vivo. É, zagará. Foi deste tamanho. Bluff da C20. Não, realmente era desse tamanho. Diplomacia da C15. Alguém vai ter que enrolar para mim aí o B20 que eu não estou conseguindo, não. Mas foi em 19 aqui. Foi na iniciativa, mas agora... Não está conseguindo abrir a ficha. A conexão foi interrompida, é. Deixa eu abrir aqui a ficha da Vala. Vai ser diplomacia mesmo? É o que eu tenho de maior aí, é o quê? É, Bluff e diplomacia. Acho que o melhor é diplomacia, né? A dificuldade da C15. Rola aí para mim alguém. Eu dei um F5 aqui. Não deveria ter sido o mestre. Caramba. Tragédia. Começou bem a sessão, hein? Destruída a sua palavra, parece mentirosa. E já aumentamos o DC em 1. E vai. É, Bluff e quando rolar, rola para os inimigos um 1. O que eu acho que eu acho que é mais fácil a gente matar do que ficar fazendo combate social. Ah, mas esse vai ser rápido. Porque só vai ser de 3 se você já tomar um strike. É quantos strikes? 3. Esse vai ser 3, porque é um combate rápido. Oh, não. Boa! Não, falhou por 1. Não, falhou por 1. Ué. Aumentou por causa da vala. Ué, mas não diminuiu por 10, não foi? Diminuiu, ela tirou uma falha aqui. Não, ela tirou um por 10. Então, não diminuiu por 10, mas é uma coisa que a gente estava conversando na última sessão. Você falhar, já diminui por 1. Você falhar por 10, diminui por 2. Nossa. Ai, ai. Tem mais um strike. Cadê sacar minha arma aqui, que tá complicado. E a Ayla, que vai resolver a situação? Pois é, será que eu vou mesmo? Eu espero que sim. Não, é o cara. Ah, ela pensou que a melhor forma era tentar oferecer uma cenoura para os centauros e eles você tá mexendo com cara de cavalo? Eu não queria te ofender, mas era grande assim saca a espada, né? É. Eu queria dizer que se o combate sofreia ter sido isso, a gente poderia ter jogado ele na sessão passada, porque ia ter sido rapidinho. Não é, Mariana? Não é? Não é? O Paulo Lomar chamou o sujeito filho de uma égua. Pô, os caras nunca viram um gigante na vida. Não acreditaram. Agora é iniciativa mesmo. Ai, ai. Agora eu tiro dado bom, né? Alguém rola aí pra mim, gente. Nossa! É, tem um que tá querendo te bater muito, Aylan. Você acredita na iniciativa. Ah, vem me bater. Mas eu acabei de curar vocês. Esse que tá bem de frente pra praia, lá. Como assim? Minha mãe é uma égua? Sua maldita. Como? Ele pega a lança dele e arremessa contra a Aylan. Aí. Errou. Errou. Ele é grande, literalmente grande Ou é grande por causa da largura Ele é grande por causa da largura Agora os centauros e outras criaturas parecidas Eles tem uma propriedade Que chama Não me lembro o nome agora Mas eles usam armas como se fossem médios Beleza Se eu não me engano eles não tem reach E se eu não me engano eles não tem alcance Eu lançou a lança dele na minha direção Tá sem arma Já vou ir direto nele Max, desculpa a interromper Pô, Max, fala aí Não, eu só tava mencionando que teoricamente eles também não tem alcance É, é isso que eu tava pensando Mas enfim Eu entro em fúria Já dou também um charge na cara Eu vejo a lança vindo até mim Aí eu já respondo de volta O povo sensível Daí eu já Entro em fúria E no meio do Da fúria E quando eu ando Já puxo a minha espada Espada longa Na minha great sword Minha espada grande Ah, vou adicionar só mais 2 no ataque 3 Hum, biscoito bom Ai Ai Pra bater Não, pra bater Eu acho que a minha sorte voltou Tá ligado Esse grupo aqui conversa com os punhos Ou com a espada Crítico Eu acho que é mais com a espada Crítico confirmado Confirmado Ai, ai O nome só great sword É diplomacia, né Ayla Olha Daqui a pouco Eu vou nomeá-la assim Vamos fazer isso Você trespassa Ou senta-lo no coração Mas ele continua andando Maldita É muito vivo Nosso coração não fica nesse lugar Eu não sou o mano montado no cavalo Ai, Zara Eu vou me mover até aqui E vou tentar dar KS Nesse Olha o KS KS é security, entendeu? O que é KS? Ai eu acerto o real posição do coração dele Ah, é kill steel? É Não, kill secure É Verdadeiro coração dele É É como a Mariana disse É kill secure Eu termino minha ação KS é Os outros centauros gritam Vala move o Ferreira aí pra frente desse centauro que tá de frente pra ele e faz um ataque aí pra mim com ele e a vala vai andar tudo que ela puder pra frente, os seis quadrados cheguei aqui na sala deixa eu ver é, deu ruim foi foi um milho e ataque, é isso né é, isso mas não tem nada somado aí saiu só um D20 mesmo eu só não tô conseguindo abrir a ficha esse ataque foi do Ferreira ah, consegui foi 11 mais 9 eu consegui eu fiz o ataque aqui tirei 16 mais 9 olha o dano aí pra mim já rolou também já tá rolado já tá rolado só que foi um 3p 8 carne de cavalo só isso beleza se a gente transformar a parte de baixo deles em comida conta como canibalismo? eu acho que eles são inteligentes então então Santauro se não, não é canibalismo pode ser outra coisa pode ser errado gente, eu quero dizer que vocês passaram os últimos meses comendo um feito com outro de criança lá no outro país eu não acho que o anibalismo é só que não é um problema o Santauro saca a espada e tenta batar em a Jara pingança pingança eu fico feliz que ninguém tá machucado puxo a minha primeira vez, né? né? puxo a minha besta e vou atacar o Santauro que ainda não se mexeu 14 acerta acerta ô louco sério? sério nossa 4 de 2 caraca o que eles tem de corpo eles não tem de roupa, né? não, veste passo de ajuste pra cá com a Swift Action eu estudo o Santauro que eu tô batendo na Jara e com o round eu ataco essa daqui com tudo que eu tenho ó, pia da cozinha ele está flat-footed, né? sim viu? oi é, o Wagner caiu o Wagner caiu o Santauro ou o Wagner? os dois não, veste acerta novamente sua marca de estrada de duas flechas nos olhos e uma no pescoço o Santauro que estava mais longe tenta fugir um, dois três, quatro cinco, seis sete, oito nove, dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis Ivana ok vou tentar atacar isso daqui que tá do lado da 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 Isara eu dou um passo de ajuste e ataco eu mandei rolar, tá? agora foi dezenove 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 pega uma massa de energia negativa toma forma de mãos e rostos disformes com dentes e tenta arrancar pedaços do flanco do cavalo Mariana só pra dizer que eu adoro a descrição do seu poder, tá? obrigada eu pensei bastante nele servos da bruxa nos atacam com demônios já morreu? já morreu? aí lá bateu esse cara aqui, né? despacito de ajuste e ataque completo você acerta os dois ataques? derrubando o último centauro a Isara quer dizer o verdadeiro último centauro tá fugindo a gente vai atrás dele olha depende vocês querem tentar diplomacia de novo eu posso inclusive ver se eu consigo curar os três aqui bom enquanto isso alguém abre um pacote alcançá-lo vai lá vai lá vai lá vamos lá vamos nós eu vou gastar então um slot mais de nível 1 você corre como um cavalo cavalo bom ele tá se movendo a 50 pés você ganha mais 30 então você tá movendo a 60 a 50 eu ando 20 então você tá se movendo a mesma velocidade seria uma perseguição mas como não vamos fazer perseguição aqui vamos supor que você alcança ele eventualmente você vai fazer o que? alguém mais vai perseguir? sim eu vou eu vou inclusive eu estou estudando ele pra que ele não consiga mais fugir de mim você tá fazendo o que Petra? é como slayer quando eu estudo o alvo eu ganho bônus pra tentar segui-lo então no caso ainda que ele se esconda ou qualquer coisa do gênero temos bônus pra encontrá-lo eu vou tentar atacar uma tango footbag nele no meu turno até 120 pés eu consigo atacar ele então dane-se é eu quase a mesma coisa eu vou correr e ataco correr e ataco correr e ataco bom eu vou tentar derrubar ele mesmo sendo complicado porquanto que ele é quadrupt mas como eu ganho um um bonuzinho por causa da minha guizar vale a pena tentar então beleza avala então o Wagner caiu né eu tô tentando ver alguma coisa aqui mas não tô conseguindo mas o Perri vai correr atrás dele também já que o grupo quer um pouco de fumacinha então só vou tentar derrubar ele foi só uma sugestão olha é bom um pouco de aliança né depois de tudo bom depois da avala o Harlan eu vou andar o meu full move e tentar atacar uma tango footback tá bem distante com a tango footback tô com o que um menos 10 ali 50 pés que acho que é 10 de alcance só não é ele tá no limite máximo do seu alcance então eu receberia menos 5 não é menos 2 pra cada pra cada 10 pra cada dobro do bagulho ali então tá 50 menos 1 pra cada quadrado e seu tango footback cai na neve sem acertar falta força não veste primeiro eu vou odiar ele por ele não ser um animal depois eu ando até aqui e eu vou fazer um único ataque contra ele tem mais 2 no acerto e dano deixa eu colocar aqui que eu gastei uma flecha mais 2 se acerta uma flecha nas costas dele ele fica muito feliz eu me rendo podem me matar um rachalca nunca vai dizer os segredos na minha tribo o segredo é esse pacote de bolacha aí é de que? que bolacha? ele olha pro lado e pro outro negócio é o seguinte se você cooperar eu ainda posso salvar os outros o que você acha? se aí arrasta ele para os cabelos e derruba a vala derruba a vala até demais quanto mais tempo você demora mais eles morrem e aí? eu já me rendi não, não, não eu sei que você já se rendeu eu tô falando se você cooperar com a gente eu curo eles um rachalca prefere morrer do que ser curado por seus inimigos desculpa sugerir diplomacia gente aparentemente foi pra ele de tempo você tem realmente certeza disso cara sei lá você você já não é amigo desses caras faz tempo você realmente não quer ajudar eles tem coisas piores do que a morte a desonra por exemplo é, desonra desonra lá vai assim esse negócio se você não começar a falar eu curo eles se eu fosse claro eu ainda dava e ainda dava haze dead trouxe lá tudo aqui em muito vivo pra que falar pra vocês amaldiçoarem meu povo com seus poderes de bruxa ele corta em sua direção tem gente eu desisto tá me fale o que que vocês estão fazendo por aqui e o que são vocês você você é muito nos ofende ofende nossa honra nos derrota em combate e não aceita minha rendição você não sabe nada sobre a honra a rachau ok amigo eu vou ser bem sincero com você a gente já passou por um perrengo já lutamos contra oito gigantes de gelo ontem eu vou ser bem sincero se você não me falar agora o que são e o que estavam fazendo por aqui eu vou quebrar mais do que sua honra e quando eu falo isso eu falo tá cara eu já mostro o meu fungo pra ele joga essa intimidação beleza olha alguma coisa que esse grupo tem só tem algumas coisas olha aí minha intimidação só chego assim do lado do ombro da Ayla pra dar uma ajudada então né Ayla minha querida eu acho que mais do que quebrar a cara dele eu acho que a gente podia fazer a seguinte promessa nós vamos até a sua tribo e vamos levar você e a gente vai matar absolutamente todo mundo e você vai assistir e a gente vai te deixar vivo é isso que você quer que exagero hein gente é até ela tá olhando pra ela tipo tá fazendo aquele sinalzinho com a mão no peixe de coço dela tipo corta corta vamos ver se vocês conseguem eu desafio vocês a fazer isso na prática você tornou ele você tornou ele helpful prestativo é artificialmente tipo assim deu as costas ele deixa de estar prestativo então pra pra você fazer ele revelar um segredo é que ele é um segredo importante como ele tá com prestativo artificialmente é só um DC10 você consegue facilmente pelo resultado que você tirou agora eu vou ter que rolar de forma assim? não não você usa intimidar como se fosse o resultado nesse caso eu tirei 32 na minha intimização muito bem vou falar o que eu sei nós somos Rachalca um povo forte e corajoso nós estávamos caçando gigantes da tribo do sangue de serpe eles vieram até aqui e a cabana apareceu logo em seguida vocês nos dizimaram então nós entramos em contato com vocês já que vocês eram inimigos dos aí vocês nos insultaram e nos venceram eu olho para o grupo foi sem querer olha só eu vou ser bem sincero eu juro que eu não achei que chamar a mãe de ego era um insulto cara realmente o mapa mexeu no momento saiu da minha boca mais uma vez tá mas a gente vai ter que ficar se preocupando com vocês 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 vão deixar a gente em paz qual que é o negócio vamos botar tudo em panos limpos aqui como assim fala o negócio vocês vão ficar enchendo o saco da gente ou agora sua tribo já aprendeu a lição dela e a gente pode seguir de boas minha tribo tem centenas esta é a terra dos rachalca e é neste lugar que vocês estão é nosso território de viagem nós viajamos entre muitos pontos vocês que invadiram nosso território mas nós livramos vocês dos inimigos então sei lá será que não rola uma pois é os gigantes de gelo que a gente plantou ontem eles são seus inimigos se não é muito fã deles a gente pode até resolver caso você esteja disposto você dá uma hospitalidade pra gente e eles a gente vai ter que matar um ou trinta no meio do caminho vocês matam meus aliados me torturam e agora querem a hospitalidade oh 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 torturar não eu não diria torturar o que a Ivana faz é o que? você está vendo eu cortando a tua pele opositiva eu só disse que vou quebrar a tua cara não estou fazendo nada amigo a gente já tentou conversar nós começamos essa conversa exatamente com o inimigo do meu inimigo é meu amigo vocês é que não quiseram ouvir a partir desse momento tudo que aconteceu a culpa é sua ponto acho que o inimigo do meu inimigo gosta de cenoura acho que foi assim que a gente começou a conversa por isso deu ruim mais uma vez eu não confio em vocês então gente eu não sei nada daqui acho melhor a gente matar ou soltar esse cara tanto faz mas talvez fosse importante a gente tentar perguntar pra ele localização de alguma coisa não que ele vá dar uma resposta verdadeira ou ajudar se essa é a terra dos rachalca eu não sei quanto vale a pena a gente liberar esse cara não porque aí a gente vai estar contra os gigantes contra os rachalca contra o mundo vamos ser sinceros a gente já está contra o mundo mesmo você sabe a nossa missão? tá mas você quer navegar numa terra inóspita de gelo com todo mundo como seu inimigo? eu quero que os meus inimigos se fodam então estamos te dando essa chance eu acho que infelizmente essa parte aqui de rachalca foi eliminada pelo gigante de gelo daí eu mato esse cara ah meu eu concordo com a Ivana quem sabe a gente não tem mais sorte nos próximos quem sabe eles não tem mais sorte nos próximos lembre-se de manter lembre-se de manter a história quem sabe eu sem querer não xinga a mãe de outro olha só a gente já descobriu que não pode falar que é filho de uma égua e gosta de cenoura pois é vamos ver se eu aprendo na próxima os rachalca tem vários equipamentos obra-prima isso aí é x4 beleza a pergunta importante aqui é tão frio quanto em Irizen? não tecnicamente vocês estão inclusive no verão só que é uma é uma é um lugar tão ao norte que é frio mesmo no verão nenhum portal gelado aqui não? não com certeza eu lembro de que a gente viu o mapa aqui está eu tenho uma ilustração da de como é a região quanto a gente diz carregando olha só é bonito agradável podia até ter uma cabana aqui é uma floresta no meio de charcos charcos gelados com montanhas nevadas a é é acho que ele quis dizer uma cabana que não seja uma galinha gigante extradimensional mas beleza e aí o que você vai fazer? subiu comigo com os corpos? é a gente desobre eles aí tipo é para ter um monte de corpo de gigante aqui também não é? esconde o corpo deles esconde o corpo deles debaixo do corpo dos gigantes a casa comeu tudo medo chama a casa e diz tem mais alimento o que é gente? pô acho que a gente vai vamos lá caros cavaleiros negros o que a gente tem que fazer mesmo? deixar três estátuas uma changeling coisa que o valha cada um numa estação da lua diferente que a gente nem sabe qual é a que está agora deveríamos ter perguntado de noite a gente consegue descobrir isso eu imagino mas de uma forma ou de outra a gente tem que achar as chaves da cabana que parece que estão com a changeling ok então basicamente eu acho que a gente tem que começar a explorar meio que a esmo talvez descobrir onde nós estamos e para onde podemos ir os centauros estão pegando fogo quem está atacando fogo nas coisas? o alquimista é você ok ok ah não consigo alguém mal erra de você essa é a minha sugestão alguém tem alguma coisa a mais? não talvez valha a pena a gente descobrir algum ponto de referência alguma cidade aqui eu não sei como é que seria isso porque eu não sei o quão fácil vai ser ficar viajando explorando e fazendo tudo isso sem descanso sem ser um ponto de partida de parada sabe? o melhor ponto de partida que a gente tem é esse é precisamos na procura de mais informações e não se preocupou vai ter mais no caminho provavelmente como alguém faz um teste de sobrevivência? alguém ou pode todo mundo? alguém que queira deixa eu tentar aqui eu quero vamos bem todo mundo aí menos o Harlock vocês veem que realmente essa é uma área de passagem você vê vários rastros de centauros indo e voltando de uma direção existe algum deles parece formar uma trilha o alvo do gênero? sim você vê uma inclusive os rastros desses centauros estão até fáceis de seguir bom temos um caminho temos um caminho desculpe senhores e senhoras temos um caminho vamos seguir então sigam meus bons a gente vai pra seguir esse rastro dos centauros é a ideia beleza e torcer pra não ser amaldiçoado de novo no caminho e ficar sem comida e sem bebida e etc porque uma vez já tá bom é por isso um grande sábio me disse que fadas são filhos por via das dúvidas eu aprendi eu desenvolvi a fórmula do remove curse agora eu só preciso aprender a colocar isso em outras pessoas não se preocupe o próximo level talvez já vou abrir uma cercadinha pra ver eu vou ir e aí Se vocês precisarem... Vou clicar em vocês mesmos, eu copiei aqui os seus tokens, no cercadinho do Dynamic Lite. Agora é uma peça dobrada para mostrar. Certo, vocês estão no meio da floresta e vocês conseguem ver essa trilha aí que está no mar. Eles pareciam vir do norte, é isso? Não dá para saber, mas o Centauri que estava fugindo estava fugindo nessa direção. Eu vou tomar uma posição de resistir elements. Vocês levam duas horas para se mexer dez quilômetros nessa floresta. Para arredondar, eu não dou um hexágono a cada duas horas. Beleza. Eu posso... Coisa, vocês... Saíram dez horas da manhã. Beleza. Você precisa rolar alguma coisa, né? Porque se é reexploration, imagina que tem os encontros aleatórios ou não precisa? Já rolei. Ah, já rolou? Então tá bom. Eu andei aqui um quadrado, tá? Beleza. Se alguém quiser fazer isso, pode fazer. Só tô... Vocês andam durante duas horas. A floresta... Eu já tinha descrito na sessão passada, mas eu posso escrever de novo. A floresta é densa, compreendendo árvores altas de longas folhas de forma de agulhas, agrupadas em arranjos pirais. No alto, seus galhos se prendem, apagando a luz do sol. Abaixo do doceu, os galhos das árvores são finos, perdendo a folhagem por falta de luz do sol e saindo do vasto labirinto de troncos descascados com braços esqueléticos. Um cobertor de agulhas caídas sobre o chão, trancado na escuridão e do frio. O chão da floresta parece quase árido, exceto por trechos de líquen e músculos que se agarram ao solo rochoso de pedra e aos troncos mais baixos das árvores altas. A floresta é quase escura. Você praticamente tem que andar com tochas e luz. Sabe, quando eu comecei meus planos de querer matar todas as bruxas, ou tantas quanto eu pudesse, entendeu? Na tenridade de sei lá, seis anos, eu jamais imaginei que parte desses planos ia passar por ter que andar nessa floresta horrorosa, sem noção para onde a gente está indo, no meio do neve. Então, agora são 16 horas, são 14 horas, né? A gente andou duas vezes. Isso, 14 horas. 16 horas. 4,7 horas. Nesse ponto vai parar aí. Estou tentando botar vocês em lugar. Agora foi. Estou ouvindo o teste de percepção. A gente não está aguentando a Ivana reclamando, mas está todo mundo tipo, ai ela está concentrada demais, tá ligado? A Ivana está tão irritada com a floresta que já está prestando atenção em tudo e ela só está na cabeça dela. Eu tenho controle, eu estou rolando mais ou menos aqui pelo que eu consigo. Eu acho que todo mundo tem controle, não? Todo mundo vê a vida da vala? Aham. Eu acho que todo mundo tem controle. Eu acho que a única pessoa da qual todo mundo não tem controle é a Isara. Então, vocês veem uma matilha de lobos do inverno se aproximando. Puta que pariu. Opa. Vocês veem clones de vocês na fumaça. Estão vendo o futuro. Opa. Partiu. Opa. 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 Eita Nossa Caraca É Oito é o número da sorte gente, é o do azar Oito gigantes de gelo Oito lobo da neve Só faltava oito centavo Né Não dá ideia que daqui a pouquinho eles chegam, hein Ah, mas uma hora ou outra eles iam chegar Não é Que incentivo Daqui a pouco são oito lobos de inverno Oito centavos cavalgando oito lobos de inverno Tem problema de oito gigantes Nossa Não, mas isso deve ser uma imagem muito amaldiçoada Um centauro Em uma montaria É Imagina qual amaldiçoada essa imagem Uh, tirei da iniciativa boa Acho que da última vez a iniciativa foi boa também, não foi? Foi Só que eu tinha tirado no doze, não dá Agora eu tirei no doze É, todo mundo tirou mal na última, né? Alguém já rolou em... Ah Ah não, eu achei que já tinha rolado em iniciativa da vala Mas rolaram... Rolaram sete, uuuuh E aí Amém. Eles estão sumindo e aparecendo. É porque eu peguei o token errado. Agora tá certo. Ayla, você é a primeira a reagir. Opa. O selo vem usando. Comida. Caramba. Hum. Deixa eu ver quantos pés tem. Cara, eu já vou direto nesse lobo aqui. Chegando até aqui. Não vou dar charge ou coisa do tipo. Mas eu chego até aqui. Não, quer saber? Eu vou dar charge sim. Vou dar charge sim. Já vou botar meus bônus inteiros. Na hora que... Aliás, esses lobos são os mesmos que a gente tinha encontrado lá na cidade. A mesma espécie. Ou seja, aqueles lobos que... Que andam em duas patas. Já vou dar charge. Já vou dar charge nesse cara aqui. Na hora que... Na hora que... Eles uivam. Se você só vem Ayla. Vendo... O lobo. Ou melhor dizendo. Pra quem tava desprevenido. Olhando pro horizonte. Aí já entrar em fúria. No meio da fúria. Já dá aquele grito. Aaaaaaah. E vai dar um charge. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Doma de Amiri. Tá ligado? Já tá adicionado mais dois no... No ataque. Focal. Beleza. Certo. 21 de dano cortante. É cold iron. E também a mágica. A pelo branquinho do lobo de inverno. É manchada de vermelho. Os lobos avançam velozmente. Começa. Ele vem até aqui. Vai começar o festival de baforado do gelo. Vai começar o festival de baforado do gelo. Coin de... Só 15 pés. Só pega até... Pega eu. 1, 3, 3. 1, 3, 3. É... Reflexos? Reflexos. Reflexos. É... Eu acho que Slayer não ganha vazão, né? A não ser que pegue o talão. Não. Eu pelo menos ainda não tenho. O seu não tem? Ah. É. Pé? Doze de dano, né? Uhum. 1, 2, 3, 4. aqui já alcança a Ayla o lobo dela tenta dar uma mordida ah, já vou botar o pobre da minha fala, Crit o lobo vai tentar morder a Ayla quando Ayla solta um galho que ela tinha segurado quando ela passou andando e o galho, como um chicote, bate na boca do lobo jogando ele pra trás na boca não, no focinho porque aí é onde vai na Alves é, turno completo, é só turno completo completo? cara, eu vou pedir pro pessoal se consegue dar uma segurada aqui desse lado porque nós estamos sendo planqueados e eu vou tentar ajudar a Ayla a lidar com os lobos dela principalmente esse daqui que ainda não agiu, está flatfooted pra mim que dura com a colar o total do dano é, errou, o terceiro ataque sete cinco tinta e dois cinquenta e.. e nove né pá Você crava duas flechas Na garganta do lobo E ele cai no Aí Zara Eu meio apressado Passo pelo meio do pessoal Pra tomar a linha de frente Desse lado Eu uso minha ação padrão pra conjurar Escudo Que surge em minha mão E com ação livre Eu embume a Gizarme Com a magia Da Misericane E eu termino Aí o Migros me segue Beleza, Ivana Bom Eu E tento Controlar esse lobo aqui Que tava ao lado da Ayla Ele rola o Will Antes de fazer isso Com uma ação de movimento Todo Gather pra poder ficar Não precisa ficar Concentrista Não passou Dezesseis Sabe, pelo menos as bruxas conseguiram civilizar minimamente vocês Nós somos lobo selvagens Não servimos a nenhuma bruxa Harlock Eu Viro uma poção De resiste a energia Gelo Eu Viro uma gelada E Você virou no chão? Em mim Eu bebo Uma poção E Veja como eu distraio pra vocês Vou jogar uma poção De energia No chão Só pra mostrar Que eu vou E Vou pra trás Com a minha outra ação Puxando uma besta E Daqui eu faço Eu dou apoio moral Para as pessoas Deu um Bode aqui Assim mesmo Aí os lobos avançam Em massa 1 2 3 4 Tenta dar uma mordida na Ayla 24 Acertou né Vejo que Ah peraí 11 10 9 5 5 Se você não for imune a gelo Não Eu sou imune a Não Eu tenho resistência a gelo Que é a 3 Então 11 de dano Deixa eu botar na fórmula Eu vou atacar logo Quando a gente imagina Do No trip Beleza Os lobos atacam Ivando Em selvageria A contrária dos outros Lobos Que vocês viram Esses são selvagens Correm livres Sem medo E sem disciplina Oh não Soprando em você Vou rolar aqui Vou rolar aqui Botar um Fondozinho Não só metade Como Devei 3 a menos Então 8 Não É 8 Não 9 Caralho Estou errando aqui 9 8 7 6 Deve ser Beleza Será que eles têm o barco Ou gato Não é Quando eles sopram Vem um pinguim Dá um tapa Na sua cara Vala Ferrer vai Ajudar A Ayla Ele vai Seguir por essa trilha De neve Vai parar E ir atrás Dela E vai fazer um ataque Naquele Lobo Que já está ferido E eu Vou Correr aqui Para a esquerda E vou atacar Esse lobo Que está mais Embaixo Alguém tem que Mexer aí Para mim Vocês estão me ouvindo? Sim Sim Nós estamos Escutando Atentamente Aqui Você quer ficar Na diagonal do lobo Onde é que você quer ficar? Aí Aí Tá bom Onde foi Reparou Eu queria E esse Nesse aí Tá bom Eu estou assistindo Pela estreia Então eu vou rolar A mordida Do Fenn Isso Faz o favor Fenn 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 Acerta 27 contra a Tripp Ele Não Ela Tripp E vai lá Alô 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 Alguém tem que rolar Um ataque aí Para mim Não tem Não tem Não tem Ataca com a Foice Apesar que esse bicho Deve ser imune A frio Também Short spear Mais um Então É Eu tenho um ataque Dela lá Na minha ficha Invertil Então É que você falou Que ele era imune A gelo Eu rolei o short spear Quer que o rola Invertil Não É porque ela Dá dano Dá um d6 De dano Cortante E um d6 De dano De gelo É só não Rolar esse d6 A mais É o mesmo 5 Pronto 6 Beleza Virelim de ataque Virelim de ataque É Full ataque Esse eu vou fazer sem ataque poderoso Para mim não Só estou me perguntando Será que Os bantos de ataque Estão realmente Atrando aqui Um minutinho Acho que está entrando É Está entrando Ok For ataque Ataque Normais Não ataque poderoso Se o de frente morreu Vou atacar No da Da esquerda De 8 de dano Do meio Primeiro O ataque Não mata Tá Então vai o crítico Do meio Também E aí Ele morre Beleza Ah Aí Luz O que é Oi Oi Como é que é Você falou o que Cortou Então estava a pergunta Dá para dar passo de ajuste Ou foi minha forrão de action Não posso mais O passo de ajuste Não tem nada Com forrão de action Ah Então ainda posso dar passo de ajuste É Não é segunda edição Mas a pergunta ainda continuou Posso dar passo de ajuste Pode Pode dar passo de ajuste Se sua forrão de action Não envolveu deslocamento Você pode Se sua forrão de action For um spring attack Por exemplo Não pode Eu vou Eu vou ficar aqui No passo de ajuste Agora Vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai O lobo ataca a vala Ele coloca A sua Enorme focinho Com a boca aberta Para o cano de ar De vala Tirando 21 Acho que é certo Acho que o Messi é 21 Aqui está escrito que é 25 É 25 Então é 25 Então é 25 É com o Coisa não Iron skin Hum Não sei Tem que conferir aí na ficha Mas essa iron skin já se foi Já Erraria de qualquer forma Não é 21 É 4 natural É da iron skin Não A 4 natural É de um Amuleto Sim Então é 25 Então é 25 Então é 25 mesmo Então errou Ufa Beleza Esse está paralisado Ele tenta sair da paralisia Não consegue Não consegue Mal veste Beleza Eu vou Dar um passo de ajuste Para cá E vou dar dois tiros Muito especiais Vou dar três tiros Mas dois deles São muito especiais Nesse modo Tem mais dois de acerto E dano no primeiro Tá E pode considerar o meu Precision Porque foi Animal Bane Se ele for um animal Eu acho que ele não é um Animar Não é um Animar Ele não é um Animar? Magical Beast Oh droga Magical Beast Devia ter perguntado antes Então né Então eu considero o que? É Eu disse que eu ia usar Então eu usei Então qual foi o dano Pepo? Foi o dano Pepo? Foi o que tá saindo mesmo Onze Você vai ignorar os danos de precisão Né? É Se é o caso É Então pode ignorar Menos treze Menos onze Beleza As três flechas Acertam A pata E o dorso da criatura Que consegue desviar De um ataque Mais Certeiro Mesmo assim Ele fica extremamente ferido Aí Zara Eu vou dar um passo De ajuste pra cá E eu vou usar Spell Combat Pra atacar E usar uma magia Aí a magia em questão Que eu vou usar É a Chocking Beleza Então Menos dois Nos meus ataques Onze E é É toque É E vinte É E dezoito Tá certo Beleza Ele vai tomar Pera Nossa Oito de dano Nossa Foi tristinho É complicado Foi de o que? De fogo? De choque Ele é Colé Choque E vamos então Vou fazer o mesmo Com Esse lobo Daí ele rola o will Por favor Logo tenta resistir ao frio Mas não consegue Qual foi logo mesmo? A pontinha Por favor O que tá na frente da Zara Pronto Já vi Vou Andar E tacar uma bomba E não vai ser nos meus aliados Dessa vez Dezoito contra toque Pega Então vinte e quatro de dano Naquele lobo ali atrás E dez de dano Em splash Nos outros dois Eles podem rolar reflexos Para tomar metade Beleza Ele tem fraqueza ao fogo E o fogo parece Afetar ele Bastante Ele toma mais onze de dano Totalizando trinta e quatro Queima Filha da puta Os outros dois Queima Filha da puta Tá O primeiro passou O segundo não Beleza Como ele Toma metade Depois Toma mais um pouco Ele toma sete E passou E o outro Toma quinze Porra Clape 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 Esse lobo aqui Tenta atacar O Fenrir Traidor da raça Ele é normal Sou idiota Acerta Mas não Dá trip Fenrir Munha frio Não Então Tomou quinze De dano Muito Esse aqui Um, dois Três, quatro E solta Pegando Harlock Nauveste Ivana E no Migros Pegando no Migros É isso? O Migros pode ficar congelado E a gente foge dele Um belo dia Ele aparece de novo O Migros Vila picolé Só que Aí O Geo Começa a quebrar E ele toma 20 Caraca Ele quase morre Mesmo Só uma dúvida A minha resistência Do resistência Energy É 10 Ou 20 Nesse nível Ixi Energia Eu tenho outra pergunta Será que eles vão trazer o Migros Para a segunda edição Não vão deviam É A partir do sétimo nível Então acho que é 20 Beleza Não é depois de x levels Ah então Só para saber É que como eu ganho magia De um jeito diferente Não Tá dizendo nível 7 Então eu tomei só 2 de dano Então eu tomei só 2 de dano Então eu tomei só 2 de dano Você tomou reflexos? Ah não Você tomou só 2 de dano Falhei miseravelmente Eu reflexos Tomou só 2 de dano É isso mesmo Poxa Isso aqui Sopra Pegando a vala na izara É também tem Oi gente Já chega do polgate Acho que a vala passou né Na lata 9 de dano Vala tem alguma resistência A gelo? Tem 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 É baixo Mas acho que é tipo 2 Não é vala? É 2 2 Ah só é de dano E aproveitando agora é sua vez Ataca ele Tem tanta gente controlando esse token Que eu tenho medo de atacar Para ficar do lado Do Trotspear né Jesus Não Me desculpa Gasta hero point Wait Gasta hero point É gasta isso E o Ferreira ataca Tem que dar um passo para o lado Acho que vai atacar Esquerda ou direita? Você já começou a atacar o 1? Não né Vai atacar qual? O da direita? Então vai atacar Então é isso aí Dá um passo para a direita E ataca ele Beleza Então Para cá em teoria E vamos lá Esse aí está paralisado É Ela provavelmente vai atacar Ah é? Ah não Então ataca o outro Mas já deu crítico Caraca Poxa Se dane então Mas acho que não confirmou não 12 Não confirmou Que pena Rapaz nunca vi tanto 12 Mas eu acho que derrubou hein Não é 27 Ah que droga Quadruple é complicado Né Eu sinto que o Ferreira Deveria ter mais trip Mas não sei Mas eu tenho mais 5 Para cada perna Que o bicho tem Além das duas Sabe Então ele tem mais 10 É complicado mano Não não Eu sei Eu só acho que Não sei Eu sinto que o Ferreira Deveria ter mais bombos de trip Você acha que 7 está baixo Para o nível? Mais 6 Pois é 7 está baixo Para o nível Vai ser só o BBA Né Ah não Está certo O BBA dele Não é Desculpa A Valar não passou Ela é uma companhia Não tem BBA É Eu também não passei É É Ah A Loki Dá uma ajudinha Mas puta que pariu Eu acabei de curar Mas ela está lá congelando Igual o Migros Ayla Eu estou imaginando O pai Do 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 filme The Shining O pai na parte final Ele todo azul Olhando para cima Congelado no lugar Mas enfim Vou atacar nesse Nesse bradero aqui Ele está paralisado né Ou está Você pode dar Copy The Grace Em vez de Full Attack Também Ah então vai Do La Coupe The Grace Copy The Grace Vou rolar com Para o ataque Copy The Grace Com Para o ataque Como é o ataque Poderoso em francês Seria Ataque britânico Enfim Eu acho Que tem certo Beleza É Um DC 59 Ele Passar Tirou 20 Morreu Culpo ação Culpo ação Culpo ação Aí já dou Passo de ajuste Para cá Para tentar ajudar Tem risco Não pode dar Passo de ajuste Em território difícil Eu sei que você tem A habilidade Que permita Então Eu tenho botas Que permitam Não Mas aí é por causa De um corpo Não é por causa Do Ah tá É por causa Do corpo Então beleza Nesse caso Vou aqui Vai Pronto Beleza O lobo O lobo Que está paralisado Tenta desparalisar É É Acho Esse lobo Não tem como Desparalisar Nem Nem É Só Morrer É Não Veste Passo Não tem como O lobo Que está morrendo Sobrava No outro Defina lobo Que está morrendo Esse brother Ah pronto O amigo do Harlow Eu estava querendo fazer Que nem no Foto de Ground Já Que é os dois Botando o malo Bora lá Logo no primeiro Você mata ele Então os outros dois Vai no Inimigo de todo mundo Aqui Não está do lado De ninguém Inimigo de todo mundo Não é um romance Acho que é inimigo do mundo E você mata ele também Inimigo do mundo Número Killer spree Double kill Ai Zara Eu Vou dar uma Fazer justos pra cá E bater em retirada pra cá Porque aí o Harlow Aproveitei Já por Esse cara está Paralizado Mas tudo bem É Se eu ficar lá É complicado Ele fez isso Por causa do medo Não vai mexer o Migros Também não? Chama ele Migros Está congelado Põe o Migros na frente Boa ideia Fala aí Para fazer a amizade Com o cachorro Esse lobo Aqui debaixo Rola o Will Ah ele perdeu Não vai passar Ele já desistiu Está ligado Coitado do Red Harlock Está com uma bomba De cura Na Zara Cura 21 Na Oveste Ivana Eu E o Migros Curamos 10 O Migros Morre O Harlock De raiva Ele é undead Ele é? Ele é undead Eu não lembrava disso não O Migros morre O Migros morre Pelo menos volta sem dor Pelo menos volta sem dor O último lobo Que ainda não está paralisado Sopra E Fenrir E Ayla De novo Tirou um no teste Na rerolagem Do barco Mas o cara O cara gosta Do barco Polgate Aí Olha lá Tomou nada Espera aí Era para estar Mais 5 10, 14, 15, 16, 17 Não sei porquê Não foi o Mark 5 Beleza Então 10, 9, 8, 7 De jeito Cara Será que essa vai ser Finalmente a batalha No qual eu não termino Com 30 ou 20 de vida? Esse já morreu Esse aqui tenta sair da paralisia Não consegue Obviamente Esse também Não conseguiu Vala Todos esses dois aí Estão paralisados Do meu lado? Sim Então dá um Cup de Grace Um desses aí Cup de Grace Cup de Grau Joga seu dano E multiplica por dois Eu já Joga o crítico Boa Peppa Obrigado DC 28 É isso 28 Não conseguiu Morreu E ataca Com o ferrinho Lá em cima Naquele Ok Eita Perfeito equilíbrio Como tudo Deveria Puxa Morreu Morreu? Ai lá Eu sei Eu sei Eu sei Calma Não posso dar charge Não posso dar charge Não pode dar charge Não é difícil Então não posso dar charge Por isso mesmo É porque tem fern E um pouco No seu caminho Você pode dar fern Não pode Tem um multicor Para o caminho Agora que percebeu Eu ia só Fazer a piada Mas não rolou Só um minuto Gente Já volta Eita Ah ela Dá um Um dano Brutal No lobo Esse também Já morreu Nau Veste Cara Eu vou Puxar uma flecha Vou mirar Nesse Lobo Aqui E se ninguém Cuidar dele Eu atiro nele Se não Beleza As pessoas Farem Elas estão Flatfoot Quase Como se fosse Um corpo De graça Vou passar para a Isara Então A Isara Bom Vou mover Até aqui E Se ninguém E vou preparar Um Coup de Grace Na próxima rodada E se ele sair Da paralisação Eu vou dar um ataque Beleza É Ivana Sobrou só o de lá de cima Sem estar paralisado Né Ah não Eu vou Vou atirar Não Não urde lá de cima Mesmo Não se eu Da gather Ele é 120 17 contra o toque Tá certo E você mata E você mata O último O lobo O outro Sai do corpo Já paralisado Porque ele sabe Que nunca passará Nesse Nesse save E Ele desiste De viver É Desiste De viver Ele mesmo Bota um X Na cara dele E Aos poucos A encruzilhada Na floresta Vai ser manchando Sangue Corpos despedaçados De lobos Das estepes Estão espalhados Pela floresta O cheiro de sangue Se torna avassalador Os flocos de neve Que se formaram Dos múltiplos sopros Começam a Cair Como Uma pequena Nevasca De cristais De gel A vitória A de vocês Aila Fenrir Aila Junta aqui Junta Junta aí Eu nunca sei Se ele vai tirar uma foto Ou vai curar As duas coisas Vem pra selfie Ah Ah Ela fica aqui A gente devia chamar o migro de Kenny Né A bomba vai em quem tá no meio Tá Sim Por isso colocamos a Aizara no meio Porque eu acho que ela tem queimar da tomada Agora que eu tô pensando aqui O migros Migros é o nome De familiar Tipo É Ele não tem nome ainda Cor é 19 Cor é 18 19 A Aizara Ok O resto de vocês cura 10 Alguém cura a Vala e o Fenrir Por favor Curadas Vou curar o Fenrir Já curei Não Deixa eu ver aqui Não, sem problemas A Aizara ainda parece meio machucada Né Porque eu Tenho um lobo em cima Não consigo ver Ah Eu Eu tô tranquilo Tô melhor que antes Aqui ó Ah tá Não, beleza Beleza Então Abraça o Fenrir Gente Quem ainda tiver dano Abraça o Fenrir Mais carinho Não Você pode fazer melhor Você passa a poção Nas costas do Fenrir Aí ele se balança E aí espalha a poção Por todos os lados Como se estivesse se enxugando Beleza Fenrir cura 17 E o resto do povo cura 10 Fenrir cura 18 Perdão O resto do povo cura 10 Tô ful Então Da neve É Meu Deus Quer que eu cura ele de novo? Olha Vou ser bem sincero Apesar de ser gato É tão fiel quanto o cachorro Até na morte ele continua te seguindo Eu já Já Fico com Tipo assim A mão no ombro das árvores Falando isso Tá ligado Ele vai Lirando atrás de você Com o pescoço quebrado Assim Com o dente Assim É O pescoço conserta Eu gostaria que isso aí Tivesse 7 vidas Igual um gato comum Então Eu acho que essa foi Já Já começo a fazer as contas Com o dedo Acho que ele tá bebendo Com certeza Cara Agora eu preciso pensar A farasma deve odiar esse bicho Cara Eu aposto Que quem inventou Essa porcaria Desse Desse Bicho Fez isso Só pra mandar um dedo Do meio Pra farasma Aqui Que que eu faço Filha da puta Tipo isso Fica botando um bilhetinho No Migros Pra ficar mandando Pra farasma E aí farasma Tudo bem? Não, não Eu imagino O Migros aparecendo Oi farasma Aí ele voltando Tchau farasma É Qualquer bárbaro Num grupo Qualquer bárbaro Num grupo De Você foi Coitado Nível alto É Você ganha carteirinha Via IP Do Coririn Né É Complexo De Coririn Certo Vocês Limpam A neve De vocês Os lobos Do inverno Nenhum deles Tinha Olho De duas cores E vocês Querem arrancar A pele deles? Não Tô bem Não tem Negócio Que O que tem Olho De duas Cores Você não Vira Um Cachorro Igual É Mas Não tem É Muito raro Isso acontece Praticamente Só Aquele Mas Os compradores Não sabem Não me referi Com relação A isso É Deixa Pra lá Naovesh E Outras Pessoas Com mais Experiência Em sobrevivência Do que eu Vocês não Conseguem Descobrir Que Outros Tipos De criatura Que a gente Pode Talvez Dar de Cara Por aqui Antes Da gente Sair Explorando A Esmo É Uma Boa Deia Porque Por enquanto Tá aqui Na minha lista Gigante Do Gelo Lobos Do Inverno E Centa Centauros E E Se você Tira Zero Zero Você Encontra A casa De Baba Yaga Agora Me Diz se a Casa De Baba Yaga Não foi Encontro Randômico Daqueles Centauros Daqueles Centauros Do Do Pior Encontro Randômico Da Vida Deles Da Minha Você Estima A Floresta E Depois De Pesquisar Você Acha Rastros De Criaturas Reptilianas Provavelmente Dracos Você Acha Penas De Peritons Que foi Aquele Bicho Que Vocês Lutaram Lá No Bosque Você Acha Muitas Pegadas De Centauros Algum Um Pouco De Glitter De Fada E Pelos De Rhinocerontes Lanosos Eu Não Estou Muito Feliz De Ter Minha Pergunta É Respondida Mas Valeu Gente Você Quis A Pergunta Você Fez A Pergunta Tá É Resposta Vive Com Ela É Tão Bom Se A gente Pudesse Andar Dentro Da Casa Ficar Só Olhando Pela Janelinha Eventualmente Um Corpo Sangrento Entra Pela Uma sala De Estar Cuspido De Volta É Felizmente Não tenho calendário Vocês Sabem que Já são 4 horas Que bom Eu não quero enfrentar mais golem de gelo bailarina Não Elemental de gelo bailarina O rio não é muito extenso e vocês com algum tempo de caminhada conseguem localizar uma ponte que é por onde os cintauros devem atravessar A ponte é bem rústica e vocês veem vários tótens e sinais de avisos que é o território Rachalca mais especificamente a tribo Wadlin E aí a gente ignora isso completamente gente Bom dado que eles provavelmente são os únicos animais com o mínimo de inteligência na região Talvez a gente precise conversar com eles sem combate social dessa vez Dessa vez eles não vão ver a gente saindo da casa e não vão saber nada de babaiaga É só a gente não falar E espero que a gente não tenha que matar eles Espero Pois é É só tomar muito cuidado com as palavras Somos apenas comerciantes De novo Eu não sabia que a água era um insulto pra eles Mas beleza Já são 6 horas Acho que é bom a gente levantar acampamento Não? Aproveitar que tá perto de um rio Não é ideia E com a minha experiência em sobrevivência eu digo Hã? Hã? Eu tenho uma invenção super prestativa aqui chamada fósforo Infelizmente vocês não estão na segunda edição Que os testes de sobrevivência são muito mais difíceis Ah, teste de sobrevivência é bem difícil lá O tempo está nebuloso Está fazendo mais ou menos 0 graus O vento está leve a 8 km por hora Então vamos lá Vamos Vamos se preparar Levantar acampamento Fazer turno Quantos turnos? Será que? Eu ia perguntar se é melhor ficar duas pessoas por turno No mínimo Oi? Não, eu acho que uma pessoa por turno já está bom Não Para que fazer isso? Então, porque segundo os testes é Deixa a gente ter duas chances de falhar, cara Eu faço o primeiro turno porque aí depois eu Durmo para recuperar minhas poções Se é que isso faz sentido Ah, então eu também faço junto Para também depois recuperar minhas magias Harlock, enquanto você tem percepção Entre nada e muito pouco, provavelmente Deixa eu olhar Eu não tenho nada É Aizara, descanse Você faz o segundo turno E a gente dá um jeito qualquer coisa Pode ser? Eu já caguei nisso, seus filha de puta Oi? Fazer metagame que ninguém sabe Como não? A gente viu os dados A gente viu os lobos A Aila e Nauveste conseguem montar uma cabana Para proteger vocês do frio Cabana vagabunda, hein Amiga, é o melhor que tem É quase um ingu Saudade de ter um mago ou um clérigo Aqui para invocar as coisas decentemente Aí turno olha para a Aizara Ela estava torcida Se está ruim Tem a floresta lá atrás Olha que bonita Olha que bom A última vez que eu vi essa imagem Estava cheia de criança Uhum Uhum Né Eu ouviu só Agora Pensando No que a gente já teve E onde a gente está agora Vai me dizer que não é mil vezes melhor Você está querendo Você está se relacionando A cabana da babaiaca? Não, estou falando do negócio das crianças Ah Sim, com certeza Claramente Que bom Entre estar com crianças Ou estar no fim do mundo Num lugar cheio de monstros assassinos Sem você saber exatamente Para onde estão indo E fazendo amizade com todos É melhor, né Com certeza Então Quando você faz o tipo de criança Que você faz Ou reabertar Sim É melhor Que isso A Inga E na boa Bem ensinada Beleza Afinal de contas Quem vai fazer o primeiro O turno de vigia comigo? Desculpa Max? Os turnos de vigia Gente Mas Lara Façamos o seguinte Descanse Que você precisa Vale e Harlock Vocês se importam Que vai ficar no primeiro turno Assim vocês dois terão Tempo para distanciar E recuperar Tudo que vocês precisam De boa Beleza A Ayla me acompanha No segundo turno Pode ser E eu? Se você quer fazer turno Esteja à vontade Pode ficar tanto Com o primeiro Quanto no segundo Fica com o primeiro turno Então Não prefiro ficar com o segundo Porque eles vão ter Fenrir A gente não Tá bom Se eu vale a mesma coisa Que um cachorro É o que você quer dizer Tá bom O cachorro MVP Não é o que eu quero dizer Eu só tô tentando garantir Tipo Três Três pessoas Três pessoas Eu perguntei uma pessoa Você botou a Ezara Pra dormir Sem fazer turno É isso? É Porque aí você podia ter O Migros Se quiser Eu deixo o Migros Com uma magia Se quiser Vocês podem trocar Também Pode ficar a Ezara No primeiro turno E o Harlock vai dormir Ou Ivana Fica no primeiro turno E os dois Dormem a noite toda Que é um bom plano Ivana Sim É Então Beleza O primeiro turno O primeiro turno ocorre Sem nenhum problema Segundo turno Vocês Têm a impressão De terem Ouvido O som de asas Durante a noite Mas eu não tenho certeza Pode ter sido Só o vento Terceiro turno Nada acontece E o quarto turno Vocês veem Algo brilhando No horizonte É o sol Nascendo Nossa A gente tinha Quatro turnos Se alguém Aplaudir Vou levar Porrada Eu faço Para as pessoas Então gente Tivemos Sons de asas Durante a noite Então Asas pequenas Corujas Pombas E etc Asas medianas Os pericleiton Da vida Ou asas grandes Os drakes Ebert Para ser digno De nota Foi grande Acontece do vento O vento Sempre pega Peças Na gente Eu queria saber Qual é a fase Da lua Eu também queria saber Deixa eu ver Se tem um gerador De fases da lua Sobrou Sobrou lua Engolário Sobrou Só foi a deusa Que morreu A lua está lá É a lua quatro Agora qual é a quatro Vamos definir Nova é um Crescente é dois Che é três E minguante é quatro Então é minguante Então jogar Um Minguante Daqui a sete dias Ela vai ficar Nova Os americanos Contam cinco fases Meia lua É uma fase Para eles Vídeo lobisomem Ou apocalipse Aquela Lua guibosa Ok gente É um novo dia O café da manhã É carne De lobo Do inverno Me sinto em casa Sem ossos De criança Tudo bem com isso Ivana É O dia Está esquentando Bastante Chegou a fazer Dez graus Uau Eu estou Uau Dez graus Cara Eu começo o dia Eu começo o dia Tomando a minha poção De Resistir Elements Pior que Por causa Da Aila Meio que Não Meio que Não se importa Com o frio Nem com o calor Então Ela até fala Não Está um pouquinho Quentinha aqui Vocês não acham A Ivana Está suando Hoje é um episódio Da praia Da campanha Dez graus Os curitibanos Já devem ficar Todos de biquíni Eu estou Preparando Minhas poções Eu estou Preparando Minhas magias Eu estou Preparando Meu Carcá Na manhã Eu estou Preparando Os monstros Olha Eber Desculpa Mas a gente Não vai Deixar Preparação Não Fica Os personagens Tudo falando De repente Uma voz Do céu Eu estou Preparando Os monstros Aquela voz Imponente Que parece ser De um homem De um homem Barbudo De novo Isso Pois é Na van Esperança De que a cabana Acha Babaiaga Que missão Que missãozinha Merda Muito Se vocês Precisarem Fazer teste Aqui Tem Se vocês Precisarem Fazer teste E quiserem Clicar No próprio Token Token Agora Está No cercadinho Você não Consegue Iniciar Daí Mas Aqui Ainda Dá Para Ver O Mato Então A partir Do momento Que a gente Acha Babaiaga A gente Não Sabe Onde Ela Está A gente Não Sabe Que A gente Tem Ideia De Quem Prendeu Ela Lá Mas Até Agora A gente Tem Um Homem Barbudo Extra Quem É Esse Homem Barbudo A Pai Noel Guia Nois Aí Norvash Para que tenhamos Mais Perspectivas Temos que seguir Em frente Não precisava Desculpa Agora que eu entendi O guia Nois Aí Nada Eu não rolei Nada Era só para andar Você Não Viu Nada Esse Nada Está Rolado Na Stream Pela Trilha Vocês Vem Na Estrada Na Estrada Da Trilha Duas Árvores Onde Vocês Podem Ver Pregados Estão Dois Carcaças De logo Do inverno Sem pele Falei Amor Também De Vida Humana Você Viu Faça um conhecimento De religião Quem tiver Eu acho Que eu tenho É, eu tenho Ah, mas você tem Portos vivos Hora de atualizar sua tabela Puta que pariu Você pode perceber Que é uma variação De, é, pelo cheiro E esse é o teste feito tão bom É, mortos vivos Mortos vivos da praça Mortos vivos da praça Altamente infecciosos Que transmitem doenças Beleza, deixa eu preparar As máscaras aqui de novo Alcool gel Até aqui, meu Eu não sabia que esse lugar Era civilizado o suficiente Para ter esse tipo de coisa É o vírus Zobi de 19 Nem daqui a realidade Escapa de novo Bom, melhor temos cuidado Muito cuidado Mas tipo assim, muito cuidado E também faço um outro teste de furtividade Oh, sobrevivência, desculpa Profitividade hoje Aí, é com vocês Estamos rolando pra vala Olha aí pra mim Estamos rolando pra vala Não, tem isso Estão rolando pra vala Olha aí Vala, você Pelos rastros Você Deduz que tem um Acampamento próximo Mais ou menos Umas quatro horas De viagem Eu falo isso pra galera Deve ser o acampamento do Centauro É pegada de Centauro? Sim Sim Sabe, de certa forma Isso até me tranquiliza Mas então Tem um acampamento de Centauro Tem mortos-vivos Que matam um lobo do inverno Na dentada E alguém que coloca eles em estaca Depois de eles serem mortos na dentada Como é que é isso? Eu não sei Você calcula que o O O acampamento é seguindo o Rio Eu sinto que a gente vai chegar em algum tipo de situação Política complexa Que eu preferia não me envolver Mas é isso que vai ter pra hoje Né? Com certeza Bem, a gente precisa de direções, né? Que pra isso a gente tem que dizimar uma vila inteira Eu prefiro não ir nessa segunda posição Eu olho pro Harlock assim Quando foi que eu perdi esse desenvolvimento de personagem? Mas eu guardo pra mim Então Vocês podem ver um acampamento Cheio de Centauros As margens do Rio Vocês veem Vários Centauros Olhando Vocês de longe Pequenas crianças Centauras Brincam e depois olham Correndo pela vila E param e ficam olhando Assustados pra vocês Será que criança Centauro Já nasce com Força o suficiente Pra manter o pescoço reto? Nossa, eu já vi essa imagem É horrorosa É, não é? Eu tô cruel, velho É muito errado Cara Vamos chegando Falando em Silva Centauros Amigos Centauros Amigos Oi minha gente Tudo bem com vocês? Viemos em paz Ninguém aqui é filho de uma água E ninguém come cenoura Orgulhosos membros da Melhor não chutar Os Centauros Falam No estranho idioma deles E logo depois Tentam falar Com vocês em Silva Forasteiros Há muito Que Pessoas de Duas pernas Vem ao nosso acampamento Quem são vocês? Nós somos viajantes perdidos Exato Meu nome não é Muito perdidos Pra ser assim Vão até nosso Miller Ele está na tenda maior Perto da fogueira Claro Agradeço Qual que é o seu nome mesmo? Achu Pois muito prazer Achu Com licença Então Um pequeno potrinho De Centauros Entra na tenda E logo depois Um majestoso Centauros De armadura completa Sai da tenda Com porte Imponente Aí Zara O Migros Ficou pra trás Eu pedi pra ele Ficar pra trás Aí as crianças Olham curiosas Pro gato Tá ligado? Meu nome É Korak Kaag Chefe Guerreiro Dos Rachalca Pois muito prazer Oi? Desculpa Quem são vocês? E quais as suas intenções Nas nossas terras? Meu nome é Naovesh Nós somos viajantes perdidos Amaldiçoados por Baba Yaga Nós estamos atrás De uma Changeling Uma Changeling Sim Pois é As As Plantas de Zveda Possuem muitos mistérios E muitas maldições Mas não conheço Nenhuma Changeling Estátua Algo parecido Estátua Ele pensa por algum instante Você fala de Artrosa Esse nome é familiar Não é? Sim Eu acho que sim Artrosa São três estátuas gigantescas Que existem Em algum lugar Da grande Rachadura Que jaz além dessa floresta Tá E você sabe dizer pra gente Onde fica essa rachadura Mais ou menos O lugar Indicação qualquer Se for do meu interesse Sim E como faríamos isso ser do seu interesse? Vocês são desconhecidos Pessoas que É Não Tem nenhuma relação Com o nosso povo Por que ajudaria vocês? Exatamente isso O ponto que eu tô querendo Querendo chegar Eu quero saber Bondade do seu coração? Pois é Para que saia No seu território Ou a gente te ajuda Para nos ajudar Existe Vocês parecem ser Guerreiros E feiticeiros Estamos com um problema Se vocês desejam provar Seu valor para nós Vocês podem resolvê-lo Pois a causa desse problema É um de duas pernas Igual a vocês Pois então nos diga Essa terra Desveda Tem esse nome Por causa de uma civilização De centauros Que desapareceu Há muito tempo Antes disso Houveram Cíclopes Que fizeram seu império Nessa região E após isso E após isso Humanos E após isso Gnomos Geração após geração Uma civilização Desaparece Desveda Vítima De muitas Pragas E doenças Misteriosas Que sempre surgem Nessas terras A última das pragas Clamou Clamou Um reino De duas pernas Manos E seu líder Fugiu Para o nosso território Ele Sucumbiu A praga Se tornou Uma criatura De rancor E ódio Disseminando a praga Um morto-vivo Como os xamãs falam E a praga dele Está Contaminou Meus centauros Criando Criaturas Mortas-vivas Também Elimine Esse Essa criatura E eu Darei a vocês O que vocês querem Sim E como nós encontramos Beleza Beleza Eles Eles Se escondem Num caerne Que fica Além da floresta Eu posso enviar Um dos meus Como um guia Ele levará Vocês até lá Por mim Perfeito Erdiger Então vocês veem Sair da tenda Uma cintaura De grande Beleza E ao mesmo tempo Com a aparência De uma guerreira De uma Batedora Audaz Meu nome é Erdiger Eu falo O seu idioma Milagre Lembre de não falar Sem querer Eu viro Qual que é o nosso idioma Não É Silvan Comum Eu nem me lembro mais O idioma do grupo É Silvan Mas o idioma Nosso Que eu entendi Ela falou Comum Com a gente É isso Sim Eu tava zoando Vocês pretendem caminhar com apenas duas pernas Bom é o que nós temos por agora A gente é mais devagar Se a gente ficar de quatro Então nós levaremos um dia Para chegar até lá É melhor vocês descansarem E partiremos Ao amanhecer Ok Então eles dão uma tenda para vocês E nós vamos encerrar a sessão por hoje Eu quero dizer que a gente venceu aquele combate social Se não tem sobrevivente a gente ganhou Ninguém pode falar que a gente perdeu Eu só fico feliz que nessa vez a gente não precisa de combate social Eu acho que é só porque o Hebert foi bonzinho Também acho Espero que seja por isso Se for obrigado Hebert Não mas é Os bateristas que eram mais chucros mesmo Tecnicamente Dá para fazer um combate social com ele Para melhorar a disposição dele Se vocês quiserem por exemplo não fazer favor nenhum para ele Não Deixa Vamos fazer favor Não porque do jeito que a gente é Isso aqui vai virar Vai começar a virar fallout Fale em todos os cheques Mata todo mundo É que as condições também eram muito diferentes Os outros viram a gente sair da cabana Esses daqui não sabem nada Ainda Ainda Agradecer o pessoal aí que assistiu a gente Então valeu por acompanharem essa nossa grande falha social que está sendo esse grupo Agradecer o Anjo Bardock, Augusto Telos, Bruno Durian, Comino Derbote que não é coisa Drogo Barramute, Elétrica Longboard, Costiã e Gladius 12, Mindor Flurk, Paulo Magos, Espopoqui Estremelamente, que eu acho que é um bot também né Estremelamente é um bot O Wagner, o OLMDS e Yuji E o Orbe Light e toda a galera que estava assistindo a gente pelo Youtube Obrigada por terem assistido a gente hoje Valeu pessoal, não haverá jogo na quinta-feira O jogo foi transferido para hoje Nós fizemos essa sessão Acabou Começando tarde Mas acho que valeu Pois é E talvez Peppa tenha algum jogo durante o resto da semana? Então, na verdade Talvez tenha jogo na quinta Está marcado o Hell's Rebels Para quinta-feira Às 17 horas Oba, quero ver Fora isso Teremos Boku no Hero no domingo Night Ok, e segunda-feira a gente volta com A recaída da Pedra Pestilenta Então, falou, valeu Valeu, falou Valeu galera, boa noite Boa noite pessoal Boa noite